Fala galera, no vídeo de hoje vou responder uma tag do nosso grupo Buscraft Café. A tag consiste em responder a filosofia do nosso canal. Eu sou o Mac e você está no Wide Camp Brasil. O nosso amigo Arthur Jorge Buscraft, idealizador dessa tag, responsável pelo grupo Buscraft Café, disse para mim. Mac, qual é a filosofia do seu canal? Ele me marcou para responder isso aí. Não só eu, mas muitos canais aqui no YouTube estão participando dessa tag. Então eu vou no final do vídeo marcar um canal e vocês acompanhem a tag até chegar novamente em mim. Digo logo, dá um joinha aqui, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo nas nossas redes sociais. Para quem acompanha o nosso canal aqui no YouTube, sabe que o nosso canal teve um outro nome. Então, analisando todos os nossos vídeos, eu observei que não tinha fundamento em continuar com esse nome. Porém, esse nome estava me incomodando com o conteúdo que eu estava proporcionando para vocês aí do outro lado. Então, o que eu fiz? Eu mudei o nome de Oficina Prepper, Wide Camp. Não tinha nenhum canal no Brasil aqui com o nome de Wide Camp, só lá fora, acho que um ou dois. E o termo Wide Camp é muito, muito pesquisável. E eu fiz o quê? Coloquei o nosso Brasil no finalzinho ali. Então, ficou Wide Camp Brasil. Acampamento Selvagem Brasil. A essência do Wide Camp, para o nosso canal aqui, é muito difícil de descrever. Mas, a base dela é três pilares. Família, amigos e natureza. Eu não consigo hoje sair para uma atividade outdoor sem estar levando comigo a minha família. Não consigo, eu fico deslocado. Vou estar num monte de gente ali sem a minha filha, sem a minha esposa, eu não consigo. Cadê um cisco nos meus olhos? Mas, vamos lá. A segunda parte, que são os amigos. Eu tenho amigos em várias atividades. Eu tenho amigos que estão no Bushcraft. Fica difícil de dizer o nome deles, porque se eu esquecer algum, eu vou estar sendo, assim, irresponsável em não colocar ele na lista. Mas, tenho muitos amigos no Bushcraft. Sendo eles virtuais, ou sendo eles presenciais, estão no dia a dia comigo. Eu tenho amigos também no meio da sobrevivência. Compartilha essas coisas com eles. No meio da preparação. Nossos ídolos da Joy Fox, por exemplo, são um meio de preparação, cara. Está se preparando para nossas atividades. Lógico que tem uma essência muito maior do que itens. Mas, nós temos na preparação também. Nós temos no sobrevivencialismo. Nós temos no... Pessoas que fazem trilhas. Nós gostamos muito de estar com eles. Então, tem outro mais também. Pessoal do Overlander. Pessoal que viaja, que mora dentro de veículos. Nossa Cascavel. Ela está sendo montada para a gente viver essa experiência. E sair daqui, ir lá para o Nordeste. E no meio desse caminho, conhecendo o pessoal aí do YouTube. O pessoal da preparação, do centro de vivência. Conhecer as pessoas. São os amigos virtuais que a gente não conseguiu ver. A gente quer ver você aí, que está sentado. Sentado. Na cadeira aí. Observando esse vídeo. Eu quero te visitar. Então, o Overlander, ele vai facilitar esse nosso contato. Voltando à preparação. O BOV. A nossa Kombi é um BOV barra Overlander. É um veículo de evasão. Em cenário de crise. E um Overlander. O veículo que a gente usa para poder visitar você. Que está aí do outro lado. De conhecer lugares mais rústicos. O pessoal do campismo. Que está no meio aí do Overlander. Poxa. Só de pomeiros. Tem vários grupos no WhatsApp. Eu vou ser negligente e não dizer todos. Então, por isso, fica difícil de dizer. Mas, gente. A nossa essência é essa. Eu vejo que... Eu fico muito feliz com isso. Está na natureza. Com os amigos e família. Está desfrutando tudo isso. E eu convido a você. Para fazer parte dessa nossa família. De atividades do outdoor. Mas, é com a família e com os amigos. Fica muito mais prazeroso. Quando você está reunido. Ao redor de uma fogueira. Contando piada. Contando histórias. Contando mentiras. Se divertindo. Ouvindo uma boa música. Tomando um bom vinho. Ou um mau vinho. Mas é o que está no momento ali. E contando um pouco mais. Da nossa essência. Do nosso canal. Indo mais um pouquinho a longe. Eu acho que o mundo overlander. É isso que eu quero mais me aproximar. Mais ainda. Mas só o overlander não resolve. Eu tenho que ter toda essa bagagem. Os crepes. Todo o socialismo. E tudo isso aí. Por quê? Eu pretendo um dia. Sair aqui do nosso... Nosso dia de janeiro. Só depois que eu conhecer bem ele. E tiver... Tempo. E tempo também. Para fazer uma viagem. E essa viagem. Ela é conhecer todo o nosso território brasileiro. Sim. Ir ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. Conhecer todos os estados da nossa federação. Conhecer os lugares lindos e maravilhosos que nós temos aí. Estar junto com minha família. Junto com a sua família que está aí do outro lado. Conhecer o nosso continente sul-americano. Conhecer também a América Central e a América do Norte. Se o Papai do Céu ainda permitir, eu possa ir até um pouco mais longe de ir a outros países. E conhecer. Por isso que eu estou preparando a nossa Kombosa. Essa Kombosa Cascavel. Ela está sendo uma escolinha. De aprendizado pelo que nós precisamos. Nós vamos precisar, na verdade. Para desbravar tudo isso daí. Para conhecer todos esses locais. Essa é a nossa essência. Está ao meio da natureza. Com amigos. Família. E... Chegou alguém, gente. Mas para finalizar. Eu... Gostaria que vocês fizessem parte da nossa família aqui. Assina o nosso canal aqui de novo. Tá? E compartilhe com seus amigos. Aqui é improvisado. O povo meia natureza. O cachorro late. O carro chega. Pessoas passam. Tá? E obrigado, pessoal. Por tudo aí. Valeu. Agora eu tenho que dar continuidade a essa tag. E... A quantidade que eu dou aqui. É... O EDC Caissara. O canal aí. Que vocês vão gostar. Vai estar aqui. Está no link da descrição do nosso vídeo aqui. Tá? E no final dos cards aqui também. Vai estar o... 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 O vídeo dele. Respondendo a nossa tag. Mec na área. E se derrubar, vocês já sabem. É pena. E aí. E aí. E aí... Tchau.